e aí galera tudo na paz passando aqui para dar uma dica rápida que vocês é muita gente já me perguntou aqui no youtube e também no meu instagram e como eu faço para fazer base de sanfona no forró hostilizado e vou mostrar aqui pra vocês como eu faço tem vários tipos de base né se você for observar os sanfoneiros fazendo você vê infinitas tem muitas mas vou passar uma versão bem simples aqui que geralmente funciona bem no forró hostilizado né então eu vou utilizar aqui um pedal de expressão para fazer um pouco da dinâmica do folle e junto com modulação também que está configurado no santo já vem configurado é nesse virtual acústico da guerrini supério 2 e já vem o meu configurar para você fazer essa essa dinâmica também eu tô usando as duas coisas tanto o modulação para baixo quanto o pedal de expressão para cima entender mais ou menos como é jogada vou fazer aqui dentro da música só tá aqui uma base aqui uma música produzido jp ribeiro e vou eu vou fazer aqui uma base e eu volto aqui mostrando mais ou menos como seria aqui nas teclas né amarrado me que Fica de humor na rua Dia e conversa Eu não quero mais 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 Mais ou menos isso aqui Quando você começa a viajar No meio dos acordes Aí Tem umas passagezinhas Que é bom você fazer Digamos você está aqui em Dó sustenido menor Lembrando que eu estou no teclado de tecla pesada Não é o ideal para fazer isso O correto seria um teclado mesmo Aqui a tecla pesada é um motif XS8 Na verdade Não é o ideal para fazer isso O bom mesmo seria um teclado Mas a base fundamental é Passado novo Porque eu estou fazendo o pedal de expressão E o modulação Por um simples motivo Eu percebo que os sanfoneiros Quando estão fazendo essas bases Eles ficam o tempo todo Dando uma enfazinha No folding Fazer Esse Ele sempre puxa mais um pouquinho Para o som Soar mais forte Aí por isso que eu faço E essas notas São mais baixas Ou seja Isso aqui E o pedal de expressão Está dando Tipo a sensibilidade Que eu diria assim Do fole Tipo o fole Que você consegue fazer Essa expressão toda No fole Então Cada vez que eu faço Eu desço aqui E subo aqui no pé Faço Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Espero também ter Ajudado alguém Muita gente tem essa dúvida É uma base simples Mas Que funciona bem No forró estilizado Enquanto isso aqui Eu vou colocar uma outra música Deixa eu ver aqui E os bancos do carro de cor Você tem que desatar com saudade de um bem E não está dando conta de viver Que a saudade está te deixando doer E a resposta não vai poder A gente tem que parar De acontecer Mas acho que esqueceu de ouvir aqui no pé Você tem que desatar com saudade de um bem E não está dando conta de mim Que a saudade que a saudade de um bem Que a saudade já te deixou doente E a galera não vem Mostrando além da gente Mas acho que esqueceu de ouvir aqui no pé Você falou que não queria mais Mas o que será que fez no Brasil? Ah, eu não tenho você lá, não é? Ai, eu não tenho você lá Ai, eu não tenho você lá Ai, eu não tenho você lá Só que você disse que não queria mais Comigo no sul, não é vontade de morrer Só que um destino nos exerceu Hoje eu estou, não é de novo 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 Você lhe quer dizer nunca Com saudade de morrer Que nós também vou dar de morrer E a saudade que te deixou muito bem Hoje eu estou, não é de novo Hoje eu estou, não é de novo Mas eu acho que ele é seu dia do tarde Você não quer ir mais Comigo no sul, não é de novo Hoje eu estou, não é de novo E aí